Agora a gente vai para o nosso Bom Dia Responde. Muita gente que trabalha na informalidade, como esteticistas, carpinteiros, doceiras, sonham em regular a situação profissional, abrir uma empresa. Isso é importante para garantir direitos trabalhistas, ter mais facilidade na hora de conseguir financiamentos. E agora o governo federal tem o programa Empreendedor Individual exatamente para isso. Como muita gente ainda não conhece o programa ou tem dúvidas, esse é o tema do Bom Dia Responde que começa agora. Mande a sua pergunta para cá, o telefone é o 2461-2030, o nosso site é o g1.com.br barra Bom Dia Rio. Quem vai responder é o superintendente do SEBRA-RJ, Sérgio Malta, que está aqui com a gente. Bom dia, Sérgio. Obrigada por você ter vindo. Vamos logo para a primeira pergunta. A Paula Mata, de Praça Seca, Jacarepaguá. Ela pergunta quais são os benefícios e garantias que o autônomo vai ter depois de inscrito? Pois é bem, ele tem as garantias sociais, porque ele passa a ser um segurado do sistema previdenciário, do INSS. Então ele tem direito à aposentadoria, ao fim da sua vida laborativa, direito ao auxílio-doença, direito ao auxílio-maternidade, caso tenha se inscrito nove ou dez meses antes do parto. Enfim, todos os benefícios que o INSS permite. Além disso, isso é o lado social. Mas o lado econômico, que para mim é o mais importante, ele passa a ser um empreendedor cidadão. Ele passa a poder emitir nota fiscal, passa a poder ter conta bancária, ele passa a ser um cidadão na formalidade. Passa a empreender com muito mais possibilidade de sucesso. O Marcos Tavares Paz, ele tem dúvidas porque ele paga por mês o INSS R$ 93,00, que é 20% do piso do salário mínimo. Ele é estofador de fundo de quintal e ele pergunta se ele está dentro dos que podem ser um empreendedor. Ele também quer saber se ele continua recolhendo o INSS. Veja bem, se ele já recolheu no sistema dele e ele está próximo da apresentadoria, talvez ele tenha que recolher para poder ter direito ao benefício. Como empreendedor individual, ele pode recolher R$ 56,00 como prestador de serviços, que inclui o INSS mais o imposto municipal. E ao fim, de 15 anos no mínimo de contribuição e 65 anos, no caso masculino, ele é homem, ele poderia também se aposentar. Ele pode, inclusive, acumular as duas aposentadorias. Ele, então, está dentro dos que existem. Ele se enquadra perfeitamente. O Marcelo Paternostro, ele diz o seguinte, ele é contador e tem várias pessoas procurando por ele para legalizar o pequeno empreendimento. Mas ele não consegue fazer o cadastro no site do Programa Empreendedor Individual. Ele não consegue receber a senha de validação, que, segundo o site, seria enviado para o e-mail dele de cadastro. Então, ele está meio na dúvida do que ele pode fazer. Bem, é bem, esse é um programa novo revolucionário. Aqui no Rio foi inaugurado 24 de julho, ou seja, nas últimas cinco semanas, cerca de 6 mil pessoas já se cadastraram, já enviaram a documentação para a junta e já estão exercendo a função na plena legalidade, autoridade do cadastro. Tem alguns problemas, é verdade, não é tão fácil assim, mas ele pode consultar o SEBRAE através do número 0800 570 0800. Pode também consultar através do site. E o site de IGU vai dar todas as informações, inclusive da ouvidoria do Ministério da Fazenda, enfim, todos os elementos para que ele possa superar as dificuldades que está enfrentando. Outra questão do Marcelo Paternostro. Como será emitida a nota fiscal ou venda de venda ou de serviço para uma empresa, por exemplo? É uma nota fiscal também? Pois é, bem, o empreendedor individual não está obrigado a emitir nota fiscal em todas as transações. Por exemplo, nas vendas de produtos ou pressão de serviços para pessoas físicas, não é obrigatória a nota fiscal. Para algumas empresas, as empresas precisam da nota fiscal para sua contabilidade. Nesse caso, o empreendedor individual pode comprar uma nota fiscal avulsa, um talonário avulso na papelaria ou então se dirigir à Secretaria de Fazenda Estadual, no caso de Comércio e Serviços, para obter o formulário A2, nota fiscal. Outra pergunta dele. O empreendedor vai ter inscrição estadual? A inscrição estadual foi abolida, não é necessário. O governador Sérgio Cabral está muito colaborativo nesse programa para permitir a saída da informalidade desses milhares de trabalhadores autônomos do Rio de Janeiro que buscam a formalidade. Já já a gente continua respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Agora a gente vai para o intervalo. Na volta, o Bom Dia Responde volta a tirar dúvidas sobre o programa Empreendedor Individual. A partir de agora, as perguntas estão encerradas. Agora são 7 horas e 6 minutos. Agora 7 horas e 8 minutos. Voltamos com o nosso quadro O Bom Dia Responde, que hoje tira dúvidas sobre o programa Empreendedor Individual. Falamos com o superintendente do SEBRAERJ, Sérgio Malta. Sérgio, a Aline Sarto, de Curicica, ela pergunta se mesmo quem tem carteira assinada pode ser um microempreendedor? Veja bem, Aline, se você tem o seu emprego com carteira assinada e você quer exercer uma função como autônomo, você pode acumular as duas coisas. Vai depender se o seu empregador vai permitir você combinar uma coisa com a outra. Mas não há nenhuma dificuldade legal para tanto. O Leonardo Vieira, ele diz o seguinte, já possuo o CNPJ, já paguei o DAES, e gostaria de saber em quanto tempo fica pronto o processo na Juscerja. Ele já deve ter enviado a documentação para a Junta Comercial, ele tem 60 dias para fazer isso depois da inscrição no portal do empreendedor. E isso, a Junta Comercial tem 180 dias para fazer isso. Hoje, passadas 5 semanas, desenvolveram 6 mil empreendedores rituais no estado do Rio que conseguiram a finalização desse processo. Ele diz que entrou em contato com uma empresa para se cadastrar e assim poder comprar faturado, mas não pôde dar prosseguimento, pois precisaria de inscrição estadual. Ele pergunta se o empreendedor pode ter inscrição estadual. Não, né? Recentemente, a semana passada, o governo estadual emitiu uma resolução isentando a resolução estadual para o empreendedor individual. Então, ele não precisa de inscrição estadual. Mas ele pode se inscrever. A empresa provavelmente é que está mal informada, não é isso? É, porque é recente essa decisão do governo estadual. É obrigatório que o próprio empreendedor esteja sempre na empresa? Que ele tome conta da empresa ou ele pode escalar uma terceira pessoa? É claro que não, mas é bem. Até uma diarista pode se inscrever como empreendedor individual. Então, muitos desses empreendedores individuais trabalham fora do seu endereço. Pode, inclusive, ser endereço domiciliar. Então, não é necessário você estar presente no endereço profissional. A Lena Lima, ela pergunta o seguinte, como faço para ser uma microempreendedora se ela não tem capital? Existe algum tipo de incentivo? Veja bem, um empreendedor individual é aquele que fatura até 3 mil por mês ou 36 mil por ano. O microempreendedor é outra coisa, é a lei geral da pequena empresa, o que fatura até 20 mil por mês ou 240 mil por ano. Existe também, todo o sistema bancário está focado nesse novo público para oferecer produtos e serviços bancarizados para esse público. Então, eu não vou citar os bancos, mas todo o sistema bancário está oferecendo empréstimos para o capital de giro e para investimento desse microempreendedor individual. A Gleice Ferrari, de Parque Anchieta, ela diz que o marido atualmente é motorista autônomo e quer se cadastrar, mas no futuro eles pretendem abrir uma loja. Nesse caso, ela pode manter o mesmo cadastro ou é necessário fazer um novo? Veja bem, é necessário faturar até 3 mil por mês, não é o lucro, é o faturamento, até 3 mil por mês. Não pode ter sócio naquele empreendimento e nem pode ser sócio de outra empresa. Se se enquadrar nessa situação, ela pode manter o CNPJ como taxista ou motorista autônomo. Mas, para o alvo, ela vai ter que alterar a razão social do contrato dela. A Gleice Bueno, de São Gonçalo, ela pergunta se há outro meio de se cadastrar sem ser pelo site. Não, o único meio, o mais fácil, simples, é pelo portal do empreendedor.gov.br. O Wilson Natal, de Seropédica, ele diz que já fez o cadastro e tem toda a documentação. No entanto, a prefeitura do município está cobrando uma taxa para liberar o alvará de funcionamento. Ele pergunta se isso é assim mesmo. Veja bem, o estado do Rio tem 92 municípios. Nós estamos trabalhando nos municípios, mostrando a necessidade de tornar todo o processo gratuito. Algumas prefeituras ainda não conhecem o processo e estão cobrando. Mas eu acho que no decorrer desse processo, elas vão entender que não é para cobrar. Essa é a inscrição pela lei federal. Todo o processo federal, estado ou municipal deve ser gratuito. Muito obrigada, Sars Malta. Olha, quem ainda tiver alguma dúvida, pode tirar dúvidas também através do telefone do SEBRAE, que é o 0800 570 0800. Ou então, numa das 60 lojas do SEBRAE espalhadas pelos municípios do estado do Rio. Muito obrigada, Sars Malta, superintendente do SEBRAE RJ. E olha, na internet você encontra todas as informações sobre como entrar no programa empreendedor individual. Para quem quer abrir um negócio, mas ainda não sabe em que investir, lá você também encontra um guia prático, que explica passo a passo como abrir a sua empresa sem complicações e que mostra também várias áreas em que você pode atuar. Tem também dicas de cursos gratuitos pela internet e uma lista com os nomes de empresas disponíveis. E você ainda pode fazer um teste que avalie o seu perfil de empreendedor. O endereço você já conhece. G1.com.br barra Bom Dia Rio.